Lembrem-se, Smurfs tostar um Smurf Mellow é uma arte. Como está esse, Fominha? Ele parece bem passado, Sasset. É verdade, estava bem passado. Passa outro. Ah, o seu parece mal passado, Nat. Sim, como eu pensava. Esse está perfeito. Nunca se sabe, deixa eu verificar. Ah, ah, Fominha, esse aqui é só meu. Ah, como? Ah, cãozinho. Eram os últimos Smurf Mellows. Temos que repetir isso um dia desses. É, quem sabe da próxima vez todos nós provemos um. Eu acho melhor voltarmos para a vila. Esperto, vá buscar água para apagar o fogo. O resto vai fazer a limpeza. Lembrem-se, temos que deixar a floresta como a encontramos. Muito bem, Smurfette. Eu vou dar um jeito nas sobras. Por que sempre eu faço trabalho duro? É isso aí, acabou. Ei, olha. Assim não teremos que levar para a vila. Mas um balde de água está ótimo. Não, de novo não. Temos que ter certeza de que o fogo foi totalmente apagado. Ah, para mim já está apagado. Pronto, tudo limpo e arrumado. Nada de truques, Smurfinhos. Temos que levar o nosso lixo para casa. Sim, Smurfette. Por que eu? Eu cuidei de tudo o que sobrou. Ótimo, é melhor a gente voltar. O sol já vai se pôr. Esperto, já estamos indo. Tudo bem, Smurfette. Eu já estou indo. Ah, não. Eu acho que não tem importância. Esse fogo já apagou. Lá, 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 lá. Eu estou aqui. Você jogou mais água na fogueira, esperto? Ah, sim. É claro que eu joguei. Sim. Sim. Desculpe, Cãozinho. Já está tarde. A gente brinca mais amanhã. Oh, oh. Ei, esperto, venha. O que foi? Ah, nada, nada. Eu espero. Esperto, será que dá pra ficar quieto? Nós estamos tentando dormir. Ah, sim, claro. Me desculpem. O que está acontecendo com você? Ah, nada. Me deixem em paz. Te deixar em paz? Graças a você, o sol já nasceu e nós ainda... Não, não nasceu, Sacete. São só duas horas da manhã. Então de onde é que está vindo aquela luz? Eu não sei. Nossa, e nem eu. Alguém está chamando para uma reunião. Deve ser uma emergência. Vamos lá. Oh, oh. É um incêndio na floresta, meus Smurfs. E o vento está soprando para cá. Minha nossa, está pegando fogo em tudo. Nós temos que impedí-lo antes que alcance a vila. Robusto, reúna alguns Smurfs e ferramentas. Temos que apagar esse incêndio agora. Sim, está para o Smurfs. E você, leve Smurfs para ajudá-lo com o caminhão de bombeiros. Me acompanhem. Minha nossa, isso é terrível. Já chega. Para com isso, por favor. Temos que ajudar. Continuem, pequenos Smurfs. Temos que levar esse incêndio para o Vila Smurfs e fizermos que ele se apague. Ei, eu estou sentindo calor daqui. Eu também. E minha cutis está ficando toda ressecada. Smurfrigerante, peguem seus Smurfrigerantes geladinhos. Puxa vida. Está mais difícil do que parece, preguiça. Preguiça. Obrigada, Alfaiate. Se me deixar trocar a sua capa, vai ficar novinha em folhas, Burfetti. Nós não temos tempo agora. Esperto, esperto, vai devagar. Tem que ter cuidado com o machado. Nós vamos apagar o fogo, não vamos, papai Smurf? Nós esperamos que sim, Smurfinho. Antes de começar meus experimentos, eu terei que reunir esses ingredientes. Espeto, esvazie esses frascos. Eu quero eles limpíssimos. Limpar, limpar, limpar. Quando eu vou ter a chance de bagunçar por aí? Você bagunça, minha vida já não é o bastante. Ah, esse cara abusa da minha paciência. Deixa eu ver então. Asa de morcego, olho de salamandra, língua de sapo, calda de jacaré, unha de avião. Ai, que susto. Como isso foi acontecer? O quê? O quê? Ah, um incêndio florestal. Água, água. E aí, foi aí que eu joguei. Suas poções. O incêndio está quase apagado, papai Smurf. E tem que ser rápido. O fogo chegará na vila em minutos. Água, água, água. Assim tá bom, gênio? Nossa, você acertou em cheio, habilidoso. Habilidoso, esguiche por toda essa área. Nós temos que apagar o fogo aqui. Pode deixar comigo, papai Smurf. Vai dar certo, papai Smurf? Espero que sim, espero. Estamos conseguindo, papai Smurf. Estamos conseguindo. Por favor, por favor, por favor. Papai Smurf, eu vejo. Oh, não. Está espalhando o incêndio. Oh, poxa. Agora não há como impedi-lo. Vai destruir a vila inteira. Nós temos uma última chance. Sigam-me. Esta é uma fórmula para a semeadura que uma vez eu fiz para o fazendeiro. Eu aumentei a fórmula para deixá-la mais rápida e poderosa. Se não funcionar, devem se preparar para sair logo daqui. Adeus, meus Smurfinhos. Adeus, papai Smurf. Mais água, espeto. Mais água. Eu levei anos para construir minha casa dos sonhos e eu não pretendo perdê-la agora. Bom bem, rápido, idiota. Ele quer rápido? Então vai ser rápido. Foi rápido o bastante para você, Gagamel. Teu garoto mal criado. São as ondas de calor do incêndio, Peninha. Tente ficar parado. Essa não! Obrigado, Peninha. Vamos começar a jogar. Vai girando, Peninha. Eu acho que vai dar certo. Funcionou? Funcionou, esperto. Ah, santo Smurf. Aquilo tudo acabou. Eles estão caindo. Papai Smurf, papai Smurf. Bem, pelo menos eu estou melhor do que nossa pobre floresta. Oh, poxa vida, mas que coisa terrível. Puxa, como será que esse incêndio começou? Eu sei exatamente como começou. Você sabe? Sim, é claro que foi obra de humanos descuidados. Eu odeio humanos descuidados. É, eu acho que é um grande irmão. Ah, sim, claro. Humanos descuidados. Foi isso. Você viu por que eu insisti tanto em apagar a nossa fogueira de ontem? Ah, com toda certeza, Smurfette. Com toda certeza. Cãozinho! Ah, ele se feriu. Ah, não! Ai, poxa, coitadinho do cãozinho. Passa esses sais Smurfs, Nath. Isso, garoto. Precisamos de cremes e bandagens. Eu tenho na minha gaveta verde. Eu vou buscá-los, papai Smurf. Foi tudo culpa minha. O papai Smurf podia ter morrido. A floresta acabada. O cãozinho machucado. Foi tudo culpa minha. Ah, qual eu? Já não causei problemas suficientes. Ai! Pronto, tá aqui. Que bom, esperto. Você foi bem rápido. Está se tornando muito confiável. Ah, obrigado, papai Smurf. Assim que cuidarmos do cãozinho, começaremos com os outros. Que outros? Dê só uma olhada. Temos muitos animais feridos para cuidar. Vamos fazer um abrigo temporário para animais. Nath ficará no comando. Puxa vida! Se eu encontrar o humano que começou aquele incêndio, eu vou... Eu sei o que quer dizer, Sassette. Ele iria ver só, não é mesmo, esperto? Ah, é. Tudo bem, desastrado. Eu quero terminar esse cercado até amanhã. Pegue algumas tábuas ali. Ah, claro, abilitoso. Como estão indo as coisas, Nath? Tudo bem, papai Smurf. Todos nós estamos ajudando. O vovô está cuidando dos esquilos. Como esses cervos estão se saindo, robusto? Muito melhor, Nath. Vamos lá, biquinhos. Vamos colocar essas pernas em folga de novo. Isso é o que eu chamo de espanado. O que acham dos meus esmerlenços? Realçou a cor deles, não acham? Muito bonito, Alfaiate. Nossa, cãozinho, você ficou muito bonito. E quando se está bonito, se sente bonito. Acredite, é experiência própria. Parece que as cenouras estão acabando. Eu não entendi. Eu enchi o distribuidor de cenouras esmorfomático essa manhã. Cominha! Não, não, não tem ninguém aqui. Só os coelhos. É, Nath, parece que tem bastante ajuda. Sim, papai Smurf. E quem mais está trabalhando, acredite ou não, é o esperto. É mesmo? Olha só, ele é o primeiro a chegar toda manhã e nunca para. Ele faz o trabalho de cinco Smurfs. Poxa vida, mas o que será que aconteceu? Eu já enchi todos, Nath. O que eu faço agora? Agora nada, esperto. Por que não descansa um pouquinho? Tem certeza? Deve ter algo que eu possa fazer. Papai Smurf, eu vou fazer o replantio agora. Ótima ideia, fazendeiro. Nunca é tarde para recompor a floresta. Eu te ajudo. Juntos nós faremos tudo duas vezes mais rápido. Tudo bem, eu estou indo. Tá vendo o que eu disse, papai Smurf? Santo Smurf, esse Smurfinho é o melhor ajudante que eu já tive. Eu devo dizer que isso é muito incomum para o esperto. Estou impressionado. Oh, esperto, esperto. Ah, ah, o que foi, Smurfete? Acorde, é a hora da sobremesa. Eu acho que vou pular a sobremesa. Eu vou checar os animais mais uma vez. Ei, peraí, esperto. Essa é a nossa sobremesa especial. Eles são bons companheiros, eles são bons companheiros, eles são bons companheiros. Ei, o bolo tem nós dois em cima. E quem pode levar? Esperto, Inaki, em reconhecimento ao seu trabalho em nome da floresta e dos animais, eu os presenteio com a medalha de honra dos Smurfs. Discurso, discurso. Nossa, eu nem sei o que dizer. Fala alguma coisa, esperto. Com licença. Oh, minha nossa. Ele ficou envergonhado com tanta atenção. Isso é evidente. Muito bem, algum Smurf deve fazer o discurso. Nath e esperto me conheceram muitos anos atrás e... Puxa vida, se eles soubessem... Eu sou o Smurf mais infeliz do mundo. Pode acreditar em mim, espeto. Deve haver algumas daquelas pestinhas azuis caídas aqui em algum lugar. Tostadinhas e bem crocantes. É só uma questão de encontrá-las. Gargamel, eu acho que não estão tão tostados como pensam. Me dê isso. Ah, isso é bom demais para ser verdade. Aqueles azuisinhos expressíveis estão bem ali ao ar livre, esperando que eu lhes faça uma visita. Esquece isso. Veriam vocês chegar a um quilômetro de distância. Prepare-se para uma lição sobre trapaça, meu jovem e querido aprendiz. Cedo ou tarde, os Smurfs vão passar aqui para colher as Smurfrutinhas. E quando passarem, eles vão nos encontrar. Isso não vai dar certo, Gargamel. Essas fantasias são ridículas. Cala a boca e começa a bramir. Um Smurfs tem que ser um grande bobão para cair nessa. Lá, 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 lá. Puxa vida, santo Smurfs, coitadinhos desses ursos. Não fiquem assim, ursinhos. Meus amigos e eu vamos cuidar de vocês. Ah, até mesmo do seu paizinho feioso. Ah, Smurf feito. Nossa, o que é isso, Papai Smurf? Minha fórmula do crescimento. O efeito será um pouco mais lento nas árvores, mas sei que vai dar certo. Eu já limpei todo o curral, Nath. O que eu faço agora? Se quiser, pode jogar essa fórmula em todas as sementes que você plantou. A floresta estará crescendo em pouquíssimo tempo. Santo Smurf, eu já estou indo, Papai Smurf. Poxa, Nath. Eu ainda não entendi como o esperto se tornou tão trabalhador. Ai, o que é isso? Santo Smurf, essa medalha do esperto, acho que pescamos no rio. Não é a cara dele perder algo tão especial assim. O esperto não dá mais valor a coisas desse tipo. Ah, tomara que dê certo. Tem que dar certo. Se eu tivesse sido mais cuidadoso. Cuidadoso com o que, esperto? Ah, com nada, Papai Smurf. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Tem sim, Papai Smurf. Algo me diz que está na hora de você e eu termos uma conversa franca, meu pequeno Smurf. Ei, Smurfs, venham dar uma olhada. Eu achei mais animais machucados. Prepare-se, esperto. Puxa vida, esses ursos estão horríveis. Também acho. É, olhem só, esse aqui nem se preocupou em lavar as meias. Meias? Agora, esperto. Não deixe nenhum escapar. Grite, seu cão pulguedo. Isso é mais legal que pescar. Vamos, esperto. Toda essa atividade me deu muito apetite. Eu não sei como os outros vão me perdoar, Papai Smurf. O mais importante é que quando disser a verdade, você seja capaz de se perdoar. Olha! O que aconteceu? Cadê todo mundo? Hã? Cãozinho, quem fez isso? Oh não, gargamel. O que vamos fazer, Papai Smurf? Somos só nós dois aqui. Ah, talvez não, esperto. Ainda terei meus Smurfs crocantes. Ei, cuidado com o meu rosto. Você vai mesmo comer, hã? Pode apostar. Eu posso até te dar um pouquinho. Ah, obrigado. Comida sumida dor de barriga. Gargamel, devolva esses Smurfs. Quem diz isso? Eu digo, esperto Smurf. Só pode estar brincando. Volte aqui. Vem aqui, minha sobremesa azul. Agora eu te pego. Seus castores malditos. Muito bom, esperto. Pra onde eles foram? Ei, quem abagou as luzes? Socorro! Você foi um herói de novo, esperto. Talvez molde de ideia depois que tudo isso acabar. Depressa! Calminha aí, pestinhas Smurfs. Eu detesto os Smurfs! Eu detesto vocês! Então foi isso. Foi tudo culpa minha. Se eu tivesse apagado o fogo como eu deveria, nada disso teria acontecido. Ai, eu não acredito nisso. E eu não os culparei se nunca me perdoarem. Mas como assim? É preciso ser um Smurf honrado pra admitir um erro tão grande. E não seria a Smurf da nossa parte não te perdoar. Olha só isso! Olha só isso! Nossa, olha só isso! Smurf legal! Que lindo! Deve ser a fórmula do crescimento. Sim, vai levar um tempo. Mas a floresta voltará ao seu tamanho normal. Parabéns, papai Smurf. Bom, na verdade, foi o esperto quem fez tudo. Uh! Acho que você merece a medalha de volta agora. Nossa, obrigado, papai Smurf. Muito obrigado. Muito obrigada por me convidar pro jantar, papai Smurf. Minhas frutinhas Smurfs estavam deliciosas. Sim, mãe natureza. Essa é uma das receitas especiais do Faminha. Mas elas eram minhas frutinhas Smurfs, papai. Eram sim, mãe natureza. Eram realmente. Então, adeus Smurfs, eu tenho que ir. Me leve pra casa, varinha mágica. Adeus, mãe natureza! Oh, minhas visitas aos Smurfs me deixam sempre tão... Tão... Smurf. Viu, Cruel? A varinha mágica da mãe natureza pode levá-la para a vila dos Smurfs sempre que ela quiser. Cruel! Quando eu tiver aquela varinha em uma mão, eu terei os Smurfs na outra mão. Tudo o que eu tenho que fazer é esperar pela minha chance. Cuidado, Nath. Não deixa cair. Não tem nada pior que biscoito quebrado. Fica quieta. Fica quieta. Você já comeu bastante. Esse é o seu, preguiçoso. Beleza. Aham, pegando biscoitos, né? Gênio! Esperem só até o Fominha descobrir. Ou melhor, até o papai Smurf descobrir isso. O papai Smurf já está sabendo. Não se preocupe, gênio. Papai Smurf, o senhor também pegando biscoitos? Bom, não exatamente. Uma vez por semana o Fominha deixa biscoitos para pegarmos. Se a gente acordar o Fominha, ele vai comer os biscoitos. É como uma pequena aventura, só que sem o perigo. E ensina os meus Smurfs a agirem em silêncio e a trabalharem em equipe. Ah, que coisa legal, papai Smurf. Posso ir com vocês na próxima aventura dos biscoitos? Ah, mas que pena, gênio. O Fominha só deixa cinco biscoitos. Além disso, você não sabe fazer silêncio. É verdade, é você mesmo. Eu sei ser mais silencioso do que todos vocês juntos. Muito bem. Está na hora dos Smurfinhos irem para a cama. Sim, papai Smurf. E estou indo colocá-los na cama. Papai Smurf, o senhor não ficará feliz quando todos os pequenos forem grandes como eu? E quem quer ser como você? Isso é jeito de falar com os mais velhos, menino. O respeito é uma conquista, gênio. Talvez você devesse passar mais tempo com os Smurfinhos. Eu já tentei, papai Smurf, mas toda vez que estou por perto, todos desaparecem. Nesse caso, gênio, é... como um biscoito. Quando eu crescer, eu não quero ser como o gênio. Nem eu. Eu quero crescer e ser como o robusto. Você não pode ser como o robusto. Eu é que serei como o robusto. Nós crescemos para ser um Smurf especial, Smurfinhos. Eu já sei. Amanhã, depois do café da manhã, mostrarei meu álbum de família e verão o que eu quero dizer. Tá bom, papai Smurf. Boa noite, pequenos Smurfs. Boa noite, papai Smurf. Puxa, ela vai sair essa noite. A menos que uma de suas criaturas preciosas precisem de ajuda. Eu quero que me dê medo, cruel. Cruel? Sim, sim. Você sabe, lembre-se de quando o cachorrinho o perseguiu na árvore com um ninho de vespas. Vespas? E aquela vez em que caímos na cascata, tentando achar o povoado dos Smurfs naquela canoa. Canoa? Ah, está bem. E quando nos fantasiamos de coelhos para enganar os Smurfs e fomos perseguidos por aqueles lobos? Por quê, lobos? Me, seu saco de pulgas inútil. Me! Cruel! Cruel! O que foi, gatinho? Onde você está? Aqui, gatinho. A mamãe natureza vai ajudá-lo. Aqui, gatinho. Onde será que ela guarda a varinha? Num cofre? Numa sala secreta? Não, não, não. A mãe natureza é do tipo que confia nas pessoas. Ela colocaria a varinha mágica bem aqui. Ah, ela tem quatro varinhas. Muito bem. Com quatro varinhas mágicas, eu serei o mago mais poderoso da Terra. Primeiro, eu vou para a vila secreta dos Smurfs, onde eu destruirei os Smurfs de uma vez por todas. E depois, eu me tornarei o rei de todo o mundo. Eu construirei um castelo gigante. Os reis se ajoelharão e pedirão minha misericórdia. E quando tudo acabar, talvez eu mande a mamãe para tirar umas férias. Afinal de contas, eu não sou de todo mal. Varinhas mágicas não são fáceis de operar, Cruel. Cruel! Para me tornar o rei do mundo, eu tenho que ter certeza absoluta do que estou fazendo. A maioria das varinhas são usadas para mover objetos, transformar objetos em outras coisas ou fazê-los desaparecer. Vou guardar essa por boca grande. Algumas varinhas mágicas curam doenças, controlam o tempo ou mandam um mago e sua varinha para qualquer lugar que ele queira. Mas as viagens com varinhas requerem magos experientes. Isso deve ser feito apenas por magos graduados na escola de magia. Escola de magia? Eu não precisei fazer escola de magia para me tornar um grande mago. E eu não preciso de um livro bobo que me ensine a usar uma varinha mágica. Varinha mágica sem demora. Voe até os Smurfs agora mesmo. Cruel! Eu não devia ter usado a palavra voar. Nunca se deve tentar voar com a varinha mágica. Me diz isso agora. Mas com o encanto certo, uma boa varinha mágica pode fazer quase tudo. O papai Smurf está absoluta Smurfmente certo. Eu tenho que passar mais tempo com os pequenos. Por isso, passarei o dia todo ensinando a eles porque devem respeitar e admirar o gênio. Bagunça antes do café da manhã? Como o papai Smurf lidaria com isso? Ele seria firme, mas justo. Ele falaria que esse comportamento não é nada Smurf. Então! Papai Smurf, o que o senhor está fazendo? Essa aqui foi a única maneira que eu achei para assegurar que os pequeninos façam os exercícios matinais. Brilhante, papai Smurf. O senhor enganou todos eles. Por isso que te respeitam e o admiram. Eu pretendo passar o dia mostrando a eles porque também devem respeitar e admirar a mim, o gênio Smurf. Bom, isso é muito Smurf, gênio. Mas prometi a eles que veriam meu álbum de família hoje. E você pode nos acompanhar. Vamos começar revendo quando os Smurfs eram bebezinhos. Eles ficavam engatinhando pela vila fazendo tudo que achavam interessante. Alguns pareciam já saber o que queriam fazer. Mas outros ainda não tinham certeza. Eles foram tentando. E no final, cada um se encontrou em alguma coisa. Mas houve um bebê Smurf que me preocupava muito. Porém, depois que eu descobri o que havia de errado, aquele bebê Smurf decidiu rapidamente o que queria fazer. O senhor já foi bebê, papai Smurf? É claro que eu já fui esperto. Mas é que esse álbum não é daquela época. Sim, Nestor. Não há problema algum em dormir um pouquinho mais de vez em quando. Até para a mamãe natureza. Eu passei metade da noite acordada procurando por um gatinho assustado. Eu sei que os gatinhos não são seus animais favoritos, mas a mãe natureza não tem favoritos. Eu amo cada animal desse mundo igualmente. Minhas varinhas mágicas! Elas sumiram! Venha, Nestor. Temos que pedir ajuda ao papai Smurf. Sem a minha varinha mágica, eu terei que correr o caminho todo. O senhor já foi pequeno, papai Smurf? É claro. O senhor tinha barba quando era pequeno, papai Smurf? Bom, não, esperto. Mas eu cheguei a ver os primeiros fios e o pequeno bigode quando a luz ajudava. Que legal! Assim como o meu. Papai Smurf, como os Smurfs eram quando eram bebezinhos? Bom, é... Esse foi um tempo que eu jamais esquecerei. Foi muito antes de os humanos virem para a floresta. Mas havia muitos perigos por aqui. Como o maligno Imp, Rutepe, que quase acabou com tudo que era Smurf antes que meus primeiros Smurfs tivessem a chance de crescer. Olha, são esses aí, Klug. Podem ser transformados em ouro? Sim, podem ser transformados em ouro. Segundo essa fórmula antiga. Siga-os até a Vila Secreta, Klug. E pare sobre o local até que os outros cheguem. Klug, vai! Pênalti no pequeno desastrado. Mas já que ele caiu sozinho, eu darei a ele um chute livre. Papai Smurf, olha, me perdoe ter que apontar isso, mas... Em nenhum lugar nas regras do Smurf Ball, feitas pelo gênio Smurf, diz que um jogador que caia sozinho tenha direito a um chute livre. Bom, pequeno gênio, se não está nas regras, então deve valer. Mas, papai Smurf, como vamos jogar Smurf Ball com regras que não temos? Ah, ali estão, meus duendes. Klug achou a Vila dos Smurfs. Vocês sabem o que fazer. Voem, meus duendes, voem! A regra é muito clara. Um chute livre só pode ser permitido se... Esse dá um tempo, Zine, isso aqui é só um treino, cara. Ah, é, robusto. E por que ninguém me disse isso antes? Vá com calma, pequeno desastrado. Santo Smurf, duendes! Corram, pequenos Smurfs, corram para suas casas, Smurf. Me soltem, seus duendes malignos, me soltem. Eu já disse para me soltar. Papai Smurf! Ah, estão me levando para um lado e os meus pequenos Smurfs para o outro. Uau! Como é que eu vou sair deste buraco? Não vai sair, papai Smurf. Rutep? O primeiro e único. Que plano maligno sua mente insana tramou desta vez? Eu descobri uma fórmula antiga pela qual transformarei seus preciosos Smurfinhos em preciosas barrinhas de ouro. Por favor, Rutep, me deixe ficar junto dos pequenos Smurfs para eu ter o mesmo destino. Ah, não, 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 papai Smurf. Sua esperteza e poderes mágicos são velhos conhecidos meus. Você vai ficar aqui em defesa enquanto eu termino o meu plano. Me solte, me solte! Não aguento mais esse aqui! Ah, não, não, não me solte, não me solte! Ai, papai Smurf! Eu tenho que ler livros mais macios. O que eu vou fazer? Todos foram capturados e o papai Smurf também foi. Eu sou o único que está seguro. Como é que você perdeu aquele Smurf? Estava muito pesado. Tinha um livro. Fala logo! Ah, está ali! Ah, é! Vamos pegar o último Smurf! Morcegos! Morcegos! Como eles conseguem voar assim? Não adianta. As paredes são muito lisas para eu escalar. Se houvesse alguma maneira de... Agora eu consigo. Muito antes de chegar à vila, o Pequeno Gênio havia chegado ao esconderijo de Rutep. Mas ele ficava tão alto no paredão do cânion que nem um Smurf adulto teria chegado à entrada mais fácil. É melhor eu me esconder aqui e pensar direitinho. Ai, não é um bom lugar para se esconder ou pensar. É melhor eu ficar andando mais em silêncio. Felizmente, o labirinto de cavernas levou o Pequeno Gênio à caldeira de Smurfs no castelo de Rutep. Infelizmente, o restante dos Smurfs estava lá também. Como podem os duendes, as criaturas mais ferozes do ar, ter medo de os morceguinhos inocentes? Não tem graça nenhuma sentir medo, senhor. Não tem graça nenhuma. Tá, tudo bem. Um Smurfinho escapou. Ligue a máquina, Clog. O único Smurf não nos fará nenhum mal. Que mal eu posso fazer. Que mal eu posso fazer. A gente termina antes de anoitecer. Não se preocupe, Clog. Estará a salvo no seu puleiro. Muito antes daqueles morcegos sem graça acordarem. Eu vou dar um jeito nesses duendes. Estou quase na vila. Mas estou só na metade. Eu sabia que esse livro seria muito útil. Morcegos! Voltem aqui, seus duendes medrosos. Eu disse, voltem aqui! Vejam, o gênio conseguiu. Bom servalho, gênio. Ah, o Smurf que conseguiu fugir. Uma magiquinha vai dar um jeito nisso tudo. Ah, eu queria que o papai Smurf estivesse aqui para ver a minha mágica. Eu estou aqui, Rutepe. Mas farei na vila para pegar minha própria mágica. Então, papai Smurf, finalmente testarei minha mágica contra a sua. Um encanto muito poderoso, Rutepe. Mas você errou. Oh, não! Vamos! Você venceu dessa vez, papai Smurf. Mas ainda vai ouvir falar de Rutepe, o grande mágico. Acho que não vão ouvir mais falar de você, Rutepe. Pelo menos por hoje. A máquina está prestes a explodir. Ainda bem que os duendes não o pegaram, papai Smurf. Com certeza! E ainda bem que não pegaram o gênio também. Não pegaram? A gente deixou ele lá! Papai Smurf! É o gênio Smurf! E o livro dele! E o jovem papai Smurf e seus Smurfinhos retornaram para esta mesma vila onde viveram, riram e descobriram que são Smurfs realmente muito especiais. Eu acho que nunca se sabe o que vai ser quando crescer. Até crescer, não é, papai Smurf? É isso mesmo, Nath. Você lutou com um morcego, gênio. Com certeza era um Smurfinho corajoso. E esperto também. Sim, eu já sabia o que seria quando eu crescesse. Papai Smurf, a mãe natureza está aqui para te ver. Dá para acreditar? Ela correu da casa dela até aqui. Digam que estou indo agora mesmo. Gênio, por que não mostra mais do meu álbum de família enquanto eu falo com ela? Quando eu acordei de manhã, minhas varinhas mágicas haviam sumido. Puxa vida, nas mãos erradas elas são um perigo. É verdade, papai Smurf, mas é preciso um mago experiente para usá-las. E mesmo assim, apenas minha varinha de outono tem poderes controláveis nessa época do ano. Quem levaria suas varinhas mágicas? Deve ter acontecido na noite passada, quando eu saí para ver o que fazer com aquele pobre gatinho miando. Gato? Santo Smurf! Garganhal! Eu aprendi a usar suas varinhas mágicas, mãe natureza. Permita-me uma demonstração. Varinhas mágicas, ouçam o que digo. Prenda-os na gaiola como passarinhos. Como você ousa? E minha próxima mágica é preparar um caldeirão e comer apenas um Smurf saboroso. Varinha mágica, o caldeirão com água apenas para poção. Tempere essa sopa. Vai lá e peça ajuda. Mas sem demora. Refogue e misture por meia hora. Eu vou adorar isso. E o primeiro Smurf que eu vou comer é aquele falastrão que usa óculos. Gargamel capturou todos eles e a mãe natureza também. Eles estão na gaiola, gênio. O que vamos fazer? Precisamos de um plano. Alguém tem algum por aí? Borboleta! Ah, entendi. A borboleta tem um plano. Acha que vamos seguir um plano sugerido por uma borboleta? É o plano do Papai Smurf. Ele precisa que você faça um encanto especial reverso no laboratório do Papai Smurf. Já deve estar quase pronto. Ah, está ótimo. E agora vamos ao ingrediente principal. Cuidado, Smurfs. Cuidado. Eu disse que ele não sabe ficar quieto. Muito bem, Papai Smurf. Cadê aquele azulzinho tagarela, hein? Varinhas mágicas do encanto é assim. Eu desejo a ele o que ele deseja a mim. Ele não se esconderá de minhas varinhas mágicas. Varinhas mágicas, ouçam com atenção. Coloquem um tagarela no meu caldeirão. Ele soltou as varinhas. Vamos lá, Smurfs. Bom trabalho, Smurfinhos. Não conseguiríamos sem o gênio, Papai Smurf. Bem-vindas de volta, minhas varinhas. Nos livrem agora desta armadilha. Onde está o gênio? Eu queria lhe agradecer. Não precisa me agradecer, Papai Smurf. O prazer foi todo meu. Não fique assim, gênio. Sinto muito por termos soltado a corda. Não adianta. Nada do que você diga vai fazer ou perdoá-lo. Pode pegar biscoitos com a gente semana que vem. Ei, você nem precisa ficar quieto. Pegar biscoitos? É, talvez desse jeito eu possa te perdoar, sim. Êêêê! Lá, 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 lá. Gatinho, gatinho, gatinho. Queijinho, seu favorito. Seu bicho ingrato. Morra de fome, sua bola de pelos. Distribuição Sony Pictures. Cruel! Tá legal, agora rola. Vamos, bicho, rola. Rola agora, rola. Oba, vamos comer. Ei, quem tem que alimentar o cãozinho? Acho que eu, mas eu não quero perder a sobremesa. Faça você. É sua vez. Depois, amiguinho, depois. Habilidoso, o que está fazendo a essa hora da noite? Está mexendo numa nova invenção, papai Smurf. A essa hora da noite? Habilidoso, o que está fazendo? É segredo. É, e deve ser importante, acredito. Mas não pode esperar até amanhã. Desculpa, papai Smurf. Eu, habilidoso, apresento a minha maior invenção. Depois de toda essa cena, tomara que valha a pena. Ah, que é isso? Parece interessante, habilidoso. Mas para que serve? Vejam. Nossa! Qual é o nome dele, habilidoso? Qual? Eu chamo isso de ioiô. Ioiô? Por que não? Tem que ter um nome. O habilidoso deve ser o maior inventor de todo mundo. Eu posso ter um só para mim? Eu também, eu também. Por favor, habilidoso, por favor. Eu farei ioiôs para todo mundo. Ioiô! 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 Não, 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 desastrado. Você tem que dar força suficiente para que o equilíbrio seja proporcional ao movimento do pulso. Observe. Ai! Nossa, gênio, eu queria fazer assim. Você consegue, desastrado. Você consegue. Faz morfar para lá. Se me der um dia, como é que vou dominar os princípios complicados do ioiô? Eu odeio ioiôs. Já se passaram dois dias, papai Smurf. Não consegui mais ninguém para me ajudar. Esse ioiô já foi longe demais. Calma, fazendeiro. Tenha paciência. Escute bem, papai Smurf. Seria melhor se o habilidoso nunca tivesse inventado essa besteira. Você sabe como é a moda. Aparece hoje e some amanhã. Ah, não vem não, cãozinho. Não tá vendo que eu tô praticando o ioiô? Agora não, cão. Depois, tá bom? Não atrapalhe minha beleza, cãozinho. Visitas? É só um cão faminto, cruel. Cruel? Não é um cãozinho qualquer. É o melhor de todos. Vem cá, bichinho. Vem cá. Cruel! Aqui, cãozinho. Venha com o gargamel. Aqui, cãozinho lindo. Tá com fome? Tá? Vem aqui, cãozinho. Aqui, cãozinho lindo. Tenho coisas gostosas pra você. Aqui, bicho estúpido. Coma um pouquinho. Peguei. O segredo de todas as magias será meu em breve. Meu, meu. Quer saber de uma coisa, preguiça? Já brinquei demais com esse ioiô. Agora vou me dar um pouquinho de atenção. Ele está certo. Eu vou voltar a... dormir. Dormir. É, estava certo, papai Smurf. Tem hora pra tudo. E o tempo do ioiô está acabando. Ai, tô entediada. Eu também. O que faremos? Alguém viu o cãozinho? Eu não. Eu também não. Eu não vejo o cãozinho desde antes de ontem. Então vamos achá-lo. E brincar com ele. Cãozinho, cãozinho. Vem, onde você tá? Olha só, Cruel. Olha pra isso. Cruel. A coleira tem o segredo para a magia, seu idiota. Tem poder infinito. Saúde infinita. Aqui, cãozinho bonzinho. Eu devo? Por que não? Quem me impediria? Seu bicho egoísta. Vai morrer de fome. Fome, morrer de fome. Isso, que ótima ideia. Vou te deixar passar fome, idiota. Assim, a coleira vai cair do seu pescoço. Isso é muito fascinante. Devo fazer outro experimento. Não achamos o cãozinho. Encontramos o prato dele. Não acham o cãozinho? Mas quem deu comida a ele hoje e ontem? Bem, ele... Não era o meu dia. Não, não era pra eu. Eu também não. Quando ele comeu pela última vez? Foi antes de começarmos a brincar com os ioiôs, papai Smurf. Nossa, mas isso foi há quatro dias. Eu disse, papai Smurf. Talvez seja minha culpa por ter feito isso. Não, pequeninos. Acho que todos o deixamos de lado. Mas o importante é encontrá-lo. Ele não é um animal selvagem. Deve estar com muita fome. Calzinho! Calzinho! Cadê você, calzinho? Eu tive uma ideia. Qual é, natural? Vamos todos dar as mãos. E isso vai ajudar no quê? Vamos tentar. Nada mais deu certo. Agora fechem os olhos. Não falem alto. Falem com seus corações. Com toda a força. Vamos chamar nosso cãozinho. Cãozinho! Eu acho que não adiantou. É, ele tá certo. Eu tô com fome. Eu também. Agora eu sei como ele se sentiu. Vamos voltar. Espere! Ouça! Não ouvi nada. Nosso cão está prisioneiro na casa do Gargamel. Vamos contar pro papai Smurf. Não temos tempo. O Gargamel está fazendo algo terrível com ele. É nossa culpa ele estar encrencado. Temos que salvá-lo. Sim, sim. Vamos. Por que está latindo? Devia estar só pele e osso. Vou te dar algo para latir. E saiba que ninguém ama mais os animais do que eu. Mas se não soltar essa coleira do pescoço, vou arrancá-la de um jeito ou de outro. Quando acabar, vou pegar essa coleira das suas cinzas. Ainda não está tão quente. Mais lenha. Temos que nos livrar do Cruel, libertar o cãozinho e escapar. Nós podemos usar o iô-iô. Ainda tem essa coisa boba. Sabe, na verdade eu esqueci de jogar o meu fora. Ainda não acredito que isso aí causou todo o problema. E o que é isso saindo do seu bolso? Ai, olha só. Mas como nos livramos do Cruel? Agora vamos sair daqui. Gargamel! Smurfs, agora vou tostar todos vocês. Cada um de vocês. Obrigado, meu amigo. Ainda bem que nosso cãozinho e os Smurfs voltaram sãos e salvos. Papai Smurf, nós prometemos que nunca mais vamos deixar o cãozinho de lado. Prometemos! Eu sei que não deixarão, meus pequeninos. Ele não é um mero brinquedo. Não, não é. Ele é uma criatura com sentimentos assim como o nosso. Tem razão. E devemos tomar conta de nosso cãozinho e de todos os Smurfs. Papai Smurf! Papai Smurf! Sim, gênio. O que foi? É o cão. Ele está agindo de um modo muito estranho. Olha! Eu acho que ele comeu demais. Não é saudável dar comida demais a um cão, né, papai Smurf? Não, não é, gênio. Mas acho que dessa vez ele vai ficar bem. O que acha, amigão? E então o pequeno Smurf salvou a Vila do Dragão e todos viveram felizes para sempre. E acabou. Essa é minha história favorita, papai Smurf. Pode ler tudo de novo, por favor? Sinto muito, Sassette, mas tenho que voltar para o meu trabalho. Um dia você vai ler a história sozinha. Ah, mas eu gosto do jeito que o senhor lê. Agora vá brincar lá fora, Sassette. Talvez eu arrume tempo para ler mais tarde. Ai, obrigada, papai Smurf. Venham ver, queridos Smurfs. Eu, Gênio Smurf, estou vendendo alguns livros para abrir espaço para a minha mais nova edição de Citações de Gênio Smurf. Eu estou praticamente dando os antigos livros. Na verdade, eu estou dando mesmo. Muito bem, quem vai ser o primeiro cliente? Minhas tortas de Smurf frutinhas estão queimando. Esse sol forte vai ressecar os meus legumes. Sem contar as minhas flores. O que é? Até mais tarde. Sassette, espera um pouco. Eu não posso deixar que perca a oportunidade de ter o seu próprio livro. Mas, Gênio, acontece que eu ainda não sei ler. Você ainda não sabe ler? Isso quer dizer que a vasta arena intelectual de Citações de Gênio Smurf está além do alcance de sua mente empobrecida. O quê? Cuide da loja, desastroso. Ah, tá. Pode deixar, Gênio. Sassette, tendo aulas com o Professor Gênio, você estará lendo rapidinho. Agora preste atenção, Sassette. O A é de adorável. O Gênio é um Smurf simplesmente adorável. O B é de belo. O Gênio Smurf é muito belo. E o C é de conhecimento. O Gênio Smurf tem muito conhecimento. E por último, nós temos o Z de zebra. O Gênio Smurf nunca cavalgou numa zebra. Sassette, você está prestando atenção? Ah, sim. Claro que eu tô, Gênio. Oi, Sassette. O Papai Smurf disse que podemos ir nadar na poça d'água. Você quer ir? Nadar na poça d'água? É claro. Esperem só um minutinho. Eu não deixarei que distraiam a Sassette em sua busca pelos reinos insondados da educação. Ai, puxa a vida. Papai Smurf, dê alguma coisa errada com o bebê. Oh, mas qual o problema com ele? Tanto Smurf, eu nunca vi uma irritação assim. Ai, papá, papá. Tommy, coloque o bebê na cama enquanto eu procuro a cura nos meus livros. Sim, Papai Smurf. Certo, vamos ver aqui. Toda citação do Gênio Smurf é como uma jiboia que brilha. O quê? É joia, não jiboia. Gênio, posso falar com você um minuto? Não me diga, desastrado. Finalmente algum Smurf quer um dos meus livros? Bom, não foi exatamente um Smurf. O cachorro fugiu com ele. Essa não. Se eu não achar aquele volume, minhas pérolas de sabedoria se perderão para sempre. Espera, e quanto a mim, Gênio? Até eu voltar aqui, leia, leia e leia. Eu vim, eu vi, eu venci e muito... Tá cheio de traças. Eu não entendo mais nada. Talvez se eu disser ao Papai Smurf que eu não me sinto com as lições do Gênio, ele me deixe parar. Eu procurei em cada um dos meus livros, mas não encontrei a cura para a doença do bebê. Talvez o Omnibus conheça a cura. Papai Smurf! Papai Smurf! Sim, Sasset? Eu tentei. Eu tentei muito, Papai Smurf. Mas aprender a ler é muito difícil. Eu sei que é difícil, Sasset, mas se continuar tentando, um dia vai ver que valeu o seu esforço. Sabe a resposta para quase todos os problemas encontrada nos livros. E agora, se me dá licença, vou correndo até o Omnibus. Ah, e agora o que eu faço? Hum, o Papai Smurf disse que a resposta para quase todos os problemas encontramos nos livros. Talvez eu ache a resposta para o meu problema nos livros dele. Ai, poxa, isso não melhorou em nada. Todos esses livros aqui só têm encantos antigos. Exceto esse livro. Tá apagado. Ah! Se essas palavras forem lidas por você... O que disser a seguir vai acontecer. Bom, se esse é o caso, eu nunca mais quero ler nenhum outro livro. E agora, meu ingrediente especial que vai fazer esse creme Smurf o mais delicioso de todos os tempos. Ah, o que é isso? Eu consegui, desastrado. Essas palavras preciosas quase se perderam, mas as forças da natureza venceram as peripécias do mal. Ah, meu livro! Oh, puxa, gênio. Acho que as peripécias do mal se saíram muito bem. A fórmula que precisa para curar o bebê está nesse livro, Papai Smurf. É, muito obrigado. E agora eu tenho que voltar para a vila o mais rápido possível. Tanto Smurf! Ah, meus livros! Sumiram! Incluindo o que você acabou de me dar. Quem faria uma coisa dessas? Harmonia, isso tá horrível! Eu sei! Sem meus livros de música, eu não pude mais praticar. Sinto muito, fazendeiro, mas sem o meu manual de consertos, eu não sei como consertar o seu moinho. Mas, habilidoso, sem o moinho não moeremos a farinha. E sem a farinha, nós não teremos nada para comer. Eu sei, eu sei! Eu só preciso do meu livro de volta! Ah, não! Sopa de hortaliças de novo! É, eu tô quase perdendo o meu apetite. Eu sinto muito, Smurfinhos, mas sem meus livros, a única coisa que me lembra como fazer é isso. Bom, Sr. Sapo, pelo menos o senhor não precisa de livros. Mas eu conheço sete e dois Smurfs que precisam. Puxa, Sr. Sapo! Eu sinto falta do meu livro de histórias mais que tudo. Oi, Sassete! Vem, o Papai Smurf chegou! Ah, o Papai Smurf? Mas eu não quero... Essa vila vai cair aos pedaços se eu não tiver os meus manuais de conserto. Todos os Smurfs vão parar de comer se eu servir mais uma sopa de hortaliças. E como vai o bebê? Eu não gosto de como o bebê está. É como eu temia. Essas irritações amarelas estão piorando. Não pode ajudar o bebê, Papai Smurf? Sem o livro do Omnibus, eu não posso fazer nada, Sassete. Temos que fazer alguma coisa. Uma vida sem livros é muito difícil de ser contemplada. Hum, só temos uma saída. Se eu for até o Poço do Conhecimento, talvez eu possa convencê-lo a trazer de volta os livros para o mundo. Ai, Papai Smurf, é tudo minha culpa. Como assim, Sassete? Fui eu que fiz os livros desaparecerem. Você? Eu estava com medo de dizer a verdade. Mas agora que o bebê precisa de nós, eu tive que dizer. Mas Sassete, como você fez uma coisa dessa? Eu não queria que todos os livros desaparecessem. Eu só desejei que eu não tivesse que ler mais. Você não gostou das minhas lições? Ah, isso é um insulto! Resolva isso, Papai Smurf. Gênio, isso também é culpa sua. Minha culpa? Ler tem que ser divertido, não trabalhou. Mas Papai Smurf, me diga, o que pode ser mais divertido do que ler citações de Gênio Smurf? Ah, Sassete, eu quero que você venha comigo. Talvez consiga convencer o Poço a devolver os livros. Ah, Poço do Conhecimento. Sem os livros, o mundo é um lugar mais triste e mais pobre. Em sua sabedoria, por favor, devolva os livros ao nosso mundo. Os livros são realmente um tesouro raro e muito valioso. Mas eu só posso devolvê-los se a pessoa que os retirou do mundo me der algo de extremo valor em troca. Ai, puxa vida, eu daria tudo pra ter os livros de volta. Pode ficar com a minha escova de cabelo, com a minha boneca de pano e até com o meu sapinho. Não, jovem Smurf, eu preciso de algo com mais valor do que isso. Mas eu não tenho mais nada. E se não nos devolver os livros? O Fominha nunca mais vai cozinhar direito, o Homem Lidoso não poderá consertar as coisas e o Bebê nunca mais ficará bem. Ai, por favor, Sr. Poço, o Sr. tem que nos devolver os nossos livros. Por favor. Ah, é disso que eu precisava. Nada tem mais valor do que uma lágrima verdadeira que venha do coração. Tanto, Smurf, o encanto foi quebrado. Agora pode curar o Bebê Smurf. Ah, muito obrigada, Sr. Poço, você é o melhor mesmo. Vamos indo, Sassete, não temos tempo a perder. Uma pitada de canela, um pouco de raiz. Eu espero que funcione. É, isso é o bebê que eu gosto de ver. Uma virada para a esquerda, duas para a direita e... Pronto, deve ser isso. Não me agradeçam, agradeço ao meu manual. Alguns Smurfs nascem nobres, mas o gênio tem a marca da grandeza em si. Venham, Smurfs, provem da minha tortinha de Smurf creme e morango. Ei! Valeu a pena esperar, Fominho. Ah, mas que dia. Pode contar minha história de novo? Por favor, Papai Smurf, me prometeu. É, queremos ouvir também, por favor. É, tá bom. Que legal! Era uma vez um dragão feroz que espreitava na floresta. Ninguém na vila estava seguro. Então, um dia... Então, um dia, um Smurf muito corajoso resolveu sair e se encontrar com o dragão. Então, ele foi em direção à floresta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí vem os poderosos caçadores de volta do pântano. E quantos você pegou hoje, Sludge? Bom, então, senhor, tirando aquele que fugiu... Ah, a gente não pegou nenhum. Nada de novo. Ah? Estou farto de ouvir sobre aquele que fugiu. Mas, Nossa Senhora, os caçadores poderosos nem sempre conseguiam caçar. Acho que os caçadores poderosos não são o que costumavam ser. Acreditem, se eu liderasse uma caçada real, não teria como falharmos. Ah, não teria! É claro que não. Venham comigo. Teremos sorte de voltar dessa caçada com nossas verrugas. Então, como vem, Smurfinhos? Se quiserem aprender como sobreviver na floresta, tem primeiro que ler o grande livro do Gênio da Sobrevivência na Selva. Tudo bem, senhor Esquilo? Pare com isso e nos acompanhe, Nat. Mas, Gênio, eu só estava treinando meu chamado de animais. Chamado de animais, é claro. Como espera aprender alguma coisa se não parar de falar com eles e começar a me ouvir? Além do mais, o que eles podem ensinar a você? Ah, tem uma coisa. Esse carvalho que está encostado é venenoso. Ah, é, é. Eu sei, eu sei. Eu já sabia disso. Espero que saiba o caminho para casa, Gênio. Está ficando tarde. Esperto, esperto, esperto. Um Smurf com experiência como o eu adquire certas habilidades básicas para que nunca se perca. Como saber de que lado o sol se põe ou por que aquele musgo sempre cresce do lado norte de uma árvore. Você tem certeza que só nasce do lado norte, Gênio? Hum, que estranho. Essa é a primeira vez que eu vejo um musgo crescendo do lado sul. Pererecas e trinqueiras. O que isso significa? Bom, segundo meu livro, só pode significar uma. Coisa. Estamos perdidos. Esse pântano parece mesmo familiar, Gênio. É, e o som também é familiar. Não sejam ridículos. Não pode ser familiar, porque segundo meu livro, nós estamos perdidos. Ah, com licença, Gênio. Mas estou ficando mais alto ou é você que está ficando mais baixo? Ai, areia momediça. Não, não, não. Estamos presos. Puxa vida, o que mais pode dar errado? Você tinha que perguntar. Ah, nada como uma caçada para nos fazer sentir como se estivéssemos no topo do mundo. Ah, na verdade, ele está sentado em cima de nós. Eu quase esqueci que coisa maravilhosa uma caçada pode ser. O cheiro de lobo fresco. Enquanto entramos pelo pântano sob a luz de duas luas. Ah, duas luas? É o garupe! Salve-se quem puder! Voltem, seus covardes! Não me deixem sozinho! Onde é que está a sessão de areia movediça? Opa, está aqui. O que está escrito, Gênio? Está escrito Nunca Pise Nela. Rabbit, rabbit. Sinceramente, Nat, agora não é hora de fazer essa imitação sem graça. Eu só estou tentando conseguir ajuda. Bora! Mas vejam só o que nós temos aqui. Bull Rush! Parece que terei mais troféus novos na minha estante. Que interessante! Poxa, coitado do Bull Rush. Eu vou sentir falta daquele sapo gordo. Isso aí. E se o Garupe não devorou o Bull Rush? Quê? E se ele descobrir que nós nem o procuramos? Vai nos pendurar pelas verrugas. O Slime tem razão. É melhor encontrarmos o Bull Rush antes que a gente acabe no calabouço. Não se incomodem! Uma vez caçador, sempre serei um caçador. Bull Rush! Que pena que não estavam lá para ver como fiz isso. É, você capturou todos esses Smurfs sozinho? Estão duvidando da minha palavra? Sabe, não é que a gente não acredita em você, vossa iminência. É que a gente está achando que isso... É difícil de acreditar. Verdade. Ah, seus sapos insolentes, como se atrevem. Mas fique sabendo que você teve sorte, Bull Rush. Nós já estávamos presos na Areia Movediça. É, já estavam? Bom, nesse caso, até a gente podia ter pegado eles. É mesmo. Oh, vocês poderiam, não é? Então tudo bem. Vamos fazer uma pequena competição para descobrir quem é o caçador mais poderoso. Amanhã cedo, eu vou libertar esses três Smurfs e quem os capturar primeiro vencerá. Uma competição? Nossa, vai ser demais. Mas se perderem, vão passar o resto de suas vidas limpando baba de caracol. Entenderam? Sim, sim, sim. Estão todos prontos? Estamos, vossa grandiosidade. É, foi legal de sua parte deixar a gente usar um de seus caracóis. Só estou tentando ser bacana. Na verdade, eu vou deixar os Smurfs saírem na frente contando até cem. Tá bom? Puxa vida, será que a gente consegue voltar para o vilarejo dos Smurfs? Temos que tentar, esperta. É nossa única chance. Muito bem. Que comece a corrida. Venham comigo, Smurfs. Nem precisamos. Um, dois, três, seis. Lá vou eu. Podem se preparar. Anda logo, caracol. Vamos lá. O que essa coisa idiota tem de errado? O quê? É, alguém esqueceu de colocar o caracol aqui. Mais grande. Surpresa. Eu suponho que tenha tudo sido providenciado. Não se preocupe, vossa magnanimidade. Coloquei armadilhas por todo o pântano, como o senhor pediu A caça é um grande esporte, principalmente quando somos o caçador Parece que foi uma de minhas armadilhas, vossa turbulência Me tira daqui, sua grande topeira, senão eu vou caçar você Estamos andando em círculo, gênio Você nos trouxe de volta para onde nós estávamos É, pois é, eu fiz isso de propósito Quer dizer, quem iria imaginar que voltaríamos de onde saímos? É, nós aqui Muito bem, companheiros, fogo neles Esse lançador de bolhas está vazio Eu não entendo, o Bull Rush me disse que tinha checado tudo pessoalmente É, não acha que tem alguma coisa errada aqui, hein? Acho que o Bull Rush está tentando fazer nós caçadores poderosos parecermos idiotas poderosos É, eu também acho Tem certeza de que isso vai dar certo, vossa volumosidade Pode apostar suas verrugas Com você sendo uma isca, com certeza pegaremos os Smurfs Agora cante Ouçam, Smurfs Estão esperando o quê? Vamos pegá-los Ei, Sludge Esse Smurf parece um... O Bull Rush Agora já chega Daqui pra frente não serei mais bonzinho Isso não é justo Ele está usando lagartos caçadores Quem disse alguma coisa sobre ser justo? Vamos lá, vamos lá Estão alcançando a gente Puxa vida, estamos empurralados Eu acho que essa inusitada situação não consta no meu livro Peguei eles agora Nunca conseguirão passar pela Ravina Depressa, podemos atravessar a Ravina com isso Anda, gêmeo, sobe aqui Eu tenho medo de altura O quê? Pare, seus lagartos idiotas Ai, puxa Nós podemos eleixar de volta pro vilarejo dos Smurfs daqui Boa ideia, Sassete Esperto e eu vamos procurar uns troncos pra fazer uma jangada Pois é, finalmente todos estão salvos graças a mim O gênio Smurf Só porque você quer Smurf? Finalmente peguei vocês É, pode ser Mas nós pegamos primeiro Caramba O que é que a gente vai fazer agora? Bem, eu tenho uma ideia Eu diria que nós vencemos Quer fazer alguma coisa a respeito? É Que tal seu empate? Assim poderão deixar a gente ir Fique fora disso E além do mais O que é que vai fazer agora? De novo não! Vamos dar o fora daqui! Vamos aqui! Esperem, não deixem a gente aqui! Gênio, olha! Nat! Pra fazer uma voz bem grossa, só foi preciso um tronco grande e oco. Puxa, eu pensei que nunca chegaríamos em casa. É, mas graças ao Nat nós conseguimos. Viva! Tá legal, tá legal. Talvez o Nat até saiba como se virar na selva. Mas é claro que ele teve um ótimo professor. E no futuro, se eu não estiver por perto, vocês podem consultar o grande livro do gênio de sobrevivência na selva. Ah, obrigado, gênio. Eu já sei o que eu vou fazer com ele. Viu? Ele virou um bom ninho pros pássaros. Muito engraçado, Nat! Eu ainda não entendi por que temos que recolher toda essa baba de caracol. Não é a nossa culpa se os Smurfs forem embora. Tente dizer isso ao Bull Rush. Ai, que dor nas costas! Agora eu sei o que significa um mal-verdedor.